E aí rapazes da que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui de dedução em busca do Planeta Xuxa. Sacanagem, Planeta X. Lançado no Brasil pela Meeple BR, dos designers Ben Rosset e Matthew O'Malley. Uma partida vai levar ali 60 minutos ou um pouquinho mais, dependendo do número de setores que você escolher. E o jogo vai de 1 a 4 jogadores, dá pra jogar solo. E as mecânicas são dedução, sistema de pontos de ação, linha do tempo. Qual é a pegada do em busca do Planeta X? Cada jogador é um observador das estrelas, um observador espacial que está com um telescópio observando o universo. E através das suas análises você vai à procura do Planeta X. E obviamente ganha quem conseguir achar o Planeta X e pontuar em mais descobertas em cada setor que analisa do céu. Mas antes de ir pro bloco 2, onde eu explico as regras pra vocês, eu quero falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente. Assim que chegar a notificação, eu coloco você no grupo do WhatsApp dos apoiadores e você já vai estar participando automaticamente dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal pra quem apoia a gente, né? Tem bolsa da turnos, cupom de desconto na G3D, cupom de desconto na Tavula Games, um monte de coisa bacana. Então corre lá no PicPay, procura por Aftermath BG e fortalece nós. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games é uma loja online irada, aonde você compra o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem três bolsas de tamanhos diferentes pra carregar quantos jogos você quiser na tranquilidade, com segurança. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu bloco 2. Cada jogador vai receber uma folhinha dessa que tem dois lados. Aqui é o modo de 18 setores, mas você poderia jogar o modo normal de 12 setores. Eu vou deixar aqui no 18 só pra explicar pra você. Você também vai ter um biombo desse, com as pecinhas de marcador dos planetas e das hipóteses, das teorias que você pode colocar no seu tabuleiro principal. Como eu vou jogar com 18 setores, eu pego essa cartinha e coloco aqui, porque ela substitui essa informação central. Sacou? Aqui é pra quando você joga com 12 setores, se você jogar com 18, entra esta informação. Isso aqui é importante porque são as lógicas do resumo do jogo. Quantos cometas tem, quantos asteroides tem em cada leitura que você fizer e como esses asteroides são colocados na mesa, os planetas anões, setores, tudo vai estar aqui resumido pra você, pra você poder se entender com as marcações que você fez aqui e descobrir onde está o planeta X. Todos os jogadores começam aqui no setor 1, o planeta Terra ele bota aqui no início do setor 1 e ele vai começar a girar de acordo com as rações que os jogadores foram fazendo no tabuleiro. Cada setor desse você vai ter que investigar pra saber quais são os elementos que estão ali e possivelmente o planeta X. E lembrando que os 18 setores que você vai jogar estão marcados aqui com cada tipo de elemento que pode ter em cada setor. Que pode ser o planeta X, ele pode ser um setor vazio, nuvem de gases, planeta anões ou asteroides. Em alguns deles você pode encontrar os cometas. Agora você tem que baixar o aplicativo, esse aqui é o Planet X. Você clica nele, baixa ele pro seu smartphone de preferência. Beleza? Aí tem aqui ó, iniciar nova partida ou inserir um código de uma partida. Se um outro amigo seu já iniciou, ele vai te passar o código, você vai digitar aqui, vai todo mundo jogar. Eu vou iniciar uma partida nova aqui ó, pau. Ele pediu o modo normal ou 18 setores, que é o especialista. Vamos de 18 setores. Bota aqui ó, iniciar a partida. Esse é o código da partida que eu vou jogar. Eu pego esse código, passo pro resto dos meus amigos, beleza? Ou eu posso depois continuar jogando do jeito que eu quiser, porque ele vai salvar as configurações bonitinhas. Passa pra todo mundo. Todo mundo tá com o código igual? Você dá aqui o Continua. E ele vai te perguntar aqui o ponto de vista que você tem do céu quando começa. Essa informação você pega aqui ó, no topo do seu tabuleiro, do seu papelzinho aqui ó, do seu bloquinho aqui, que é o equinócio de primavera, tá? Que é o posicionamento da sua estação, né? De visualização do seu Hubble, né? Do seu telescópio bonitão aqui no tabuleiro. Então o meu ó, é equinócio de primavera, eu venho aqui e marco equinócio de primavera. Depois disso a gente vai definir junto a dificuldade. No aprendiz você já começa com 12 fatos. Eu recomendo jogar no iniciante, que são 8 fatos que ele vai dar pra você. Quando você clicar e pedir pra dar as informações iniciais, ele vai te dizer aqui o que que já tem em cada setor pra você já marcar aqui e ir fazendo a dedução. Então, por exemplo, ó, o meu setor 1 sem planeta não. Eu vou chegar aqui no meu setor 1 e vou marcar que não tem planeta não. Beleza, ó, setor 2 e setor 5 sem nuvem gasosa, setor 7 sem asteroides, setor 12 sem asteroides, setor 13 sem planeta não, setor 15 sem asteroides e o setor 18 sem nuvem gasosa. Eu venho aqui, marco todo mundo, esse é o meu setup inicial. Nos modos mais difíceis você vai ter menos informação no tabuleiro, que vai levar mais tempo pra ser resolvido e vai ser mais difícil de você descobrir. Aqui embaixo tem a opção de você adicionar outro jogador ou iniciar a partida. Se mais de um jogador for dividido no mesmo celular, tu vai ter que adicionar o outro jogador aqui pra ele poder ver. Lembrando que você não pode ver essas informações de outros jogadores, porque cada jogador vai ter uma informação diferente aqui, que é o céu que ele tá olhando. Eu vou botar aqui iniciar a partida. Aqui ele vai me dar o meu nome de pesquisas e congressos, os tipos de pesquisa que eu posso fazer e os congressos que eu vou participar. Eu vou pegar isso e vou anotar aqui no tabuleiro, porque durante o jogo rodando eu vou anotar informações e novas regras pra eu poder ler o céu. Então eu anoto os nomes e dou em continuar. Aqui ele já vai te dar as ações que você precisa e o quanto de tempo custa cada ação. Então aqui ó, ação procurar. Eu vou procurar informações. Ela pode ser de 2 a 4 de tempo. Vai depender de o quanto eu vou me dedicar. Quando eu pego procurar, ele abre pra mim e informa o que é a ação atual. Eu dou em continuar. Eu escolho qual é o objeto que eu vou procurar, né, de todos os objetos liberados, né, que tem no jogo, né, que é asteroide, planeta anão, cometa, nuvem de gás ou se ele é vazio. Eu vou escolher aqui ó, asteroide, beleza? Aí eu posso escolher de 1 a 3 setores, né, de 1 a 3 setores que começou, só que o tempo aqui ó, se você for olhar, é 4. Ou seja, eu me dedico mais tempo num intervalo menor. 4, 5 e 6 setores vai ser 3 de tempo. Eu vou pra setores mais distantes, mas gasto menos tempo. O 7, 8 e 9 são só de 2 tempos. Quanto maior o range que você for, mais imprecisa vai ser a sua informação. Então é melhor você fazer mais próximo, gastar mais tempo, pra ter uma informação melhor. Aí eu vou dizer aqui ó, qual o setor? Setor 1, setor final, setor 3. Eu vou querer que ele analise desse meu setor 1 até aqui o setor 3. Procurar. Ele bota aqui ó, avance seu pião 4 tempos. Eu pego meu pião que é o azul ó, 1, 2, 3, 4 tempos. Ele andou pra ali. Ele fala ó, existe 1 asteroide nos setores 1 e 3. Aí eu vou vir aqui ó, no setor 1 e no setor 3, eu vou marcar os asteroides. A outra ação é sondar. Ela custa 4 de tempo também. Vou dar aqui em continuar. Ele vai me perguntar, qual é o setor que eu quero sondar? Eu vou chegar aqui e vou falar, quero sondar o setor 3. Ele vai pedir aqui ó, andar mais 4. Ele vai falar ó, avance seu pião 4, eu vou andar mais 4. Aí ele fala ó, existe uma nuvem gasosa no setor 3. Então você vai estar sempre utilizando as ações que estão aqui no seu tabuleiro. A ação de pesquisar custa um tempo só. Vai aparecer aqui as pesquisas que eu posso fazer. Lembrando que elas foram anotadas aqui por você no início do jogo ó, do A ao F. Eu vou escolher uma aqui pra fazer ó, planetas anões e cometas. E revelar a informação. Ele vai me dar uma nova regra. Ele fala aqui ó, pelo menos um planeta anão é adjacente a um cometa. Então você vai pegar aquela informação e vai juntar com essas aqui que você já conhece. Só que você vai anotar aqui ó, que é a informação C. Você vai chegar e vai anotar que pelo menos um planeta anão é adjacente a um cometa. É uma nova regra pra você. Com relação a pesquisar, você não pode pesquisar duas vezes seguidas. Então a sua aproximação depois de pesquisar tem que ser outra qualquer. O localizar o planeta X é você, já com a pesquisa avançada, pegar esse marcador aqui e dizer em qual setor está o planeta X. Por exemplo, aqui ele acha que está no setor 12. Essa ação é uma das que vão dar o gatilho de final de jogo. Agora, como é que funciona o movimento da Terra? O marcador da Terra tem sempre que estar alinhado com o jogador mais atrás. E quando a Terra gira e entra nessa casinha aqui de avaliação de pares, significa que nós vamos lançar teorias nos setores que a gente está observando. Então o marcador entrou aqui. Então cada jogador vai secretamente escolher um dos elementos que estão aqui. Então eu vou pegar aqui o cometa, vou virar ele aqui. E vou colocar no setor 2, porque eu acho que tem um cometa nesse setor. O jogo vai girando e você vai reparar que tem vários outros lugares com essa informação. E quando você está nessas informações, isso aqui vai andando para baixo, novas informações vão entrando. Quando chegar aqui, você vai virar essa informação. Aí você vai voltar no aplicativo, vai fazer a avaliação para saber se no setor 2 tem um meteoro. Se tiver um meteoro, você vai ganhar pontos no final do jogo. E vamos supor que esse outro jogador colocou aqui na trilha também. Ele revela, mesmo não chegando aqui. Se ele botou algo diferente do que estava certo, ele perde. Mas se ele botou também a informação correta, entra aqui, porque ele vai ganhar 2 pontos no final do jogo. E óbvio, se a sua informação estiver errada, você perde isso aqui, vai embora e vai continuar pesquisando para saber o que vai ter aqui nesse setor. O outro símbolo que tem no tabuleiro é do congresso. Você vai chegar no aplicativo, vai clicar aqui, ó, congresso X. E vai clicar no congresso que você vai participar. Aqui está falando, ó, é o X1. Eu vou chegar aqui e vou clicar no X1. Revelar informações. Ele vai falar aqui para mim, ó, planeta X está em até dois setores de um cometa. Eu pego essa informação e anoto aqui no congresso, porque essa informação vai juntar com todas as pesquisas que você fez, mais o que está aqui atrás do tabuleiro. Conforme o tabuleiro gira, você vai ter mais avaliação de pares e vai ter um outro congresso aqui no final. O jogo termina quando um jogador anunciar que já sabe onde está o planeta X. Todo mundo joga mais uma vez. E aí vocês vão ver se o planeta X está naquele setor. Se ele estiver naquele setor, o jogador aqui embaixo já marca a pontuação que ele vai ganhar por ter descoberto o planeta X. Depois você vai marcar as teorias que você acertou para cada setor. Então se você acertou o meteoro em três setores, você vai ganhar os pontos aqui, que é 3 vezes 2. Depois, acertou o cometa. Acertou a nuvem de gás. Acertou o planeta não. E por último, a ordem de quem acertou primeiro onde está o planeta X. Se só uma pessoa acertou, é 10 pontos. Mas se mais de uma chegou, o primeiro que falou ganha 10, o segundo ganha 8 e por aí vai. Anota o total, quem tiver mais pontos, leva o jogo. Qual é a minha dica para quem vai jogar planeta X pela primeira vez? Eu já recomendo pegar logo os 18 setores. E dependendo da experiência que o grupo tenha em jogos de dedução, você pegaria o modo mais fácil, que já vai te dar mais dicas no início, ou os modos mais difíceis, se você já tiver mais experiência em jogos de dedução. Eu ignorei completamente os 12 setores, porque eu achei que ficaria muito simples. Então já parte para os 18 setores e só defenda dificuldade de acordo com a experiência que o grupo tem em jogos de dedução. Então, cai dentro, manda ver e olha, tem que ter um celular para cada um para ficar ligado no aplicativo ali, tá bom? E agora o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8,5. Gostei muito do Em Busca do Planeta X. E explico o porquê. Quando eu comecei a ler as regras do jogo, E quando o Henrique começou a explicar no dia que a gente jogou na Fiel, foi comparar com outros jogos de dedução que tem essa pegada de você ir pegando dicas e eliminando, 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 chegando no momento que você vai ter ali uma razão lógica para tentar descobrir aonde está a informação que você precisa. Foi isso que veio na minha cabeça. Eu já pensei logo, porra, é mais um jogo nessa vibe. É mais um jogo de dedução assim. E eu fui para jogar já meio desanimado. Porra, vou passar uma hora jogando algo que eu já estou acostumado a jogar. Algo muito parecido com o que eu já conheço. Então, eu não fui numa vibe frenética e tal. Mas quando a gente começou a chegar mais próximo no final da explicação, das regras, do entendimento das regras, tanto eu, como o Henrique, como o Guilherme, a gente começou a brilhar o olhinho do tipo assim, pois, sei a maneira, hein? Como, por exemplo, a avaliação de pares, onde você escolhe um tipo de elemento para estudar e coloca... Para estudar não, é de uma teoria sua e coloca num setor. E conforme o tempo vai andando, aquela sua teoria pode ser comprovada ou não. Isso é muito bacana, porque essas teorias vão valer ponto no final. Então, você não pode chutar a ismo. Seria muito bom você ter uma ideia bacana para tentar acertar o máximo possível e fazer essa pontuação bacana no final. Isso já é uma coisa que eu gostei. A outra coisa que eu curti muito nesse jogo e que não tem em outros jogos de dedução, pelo menos assim que eu me lembre agora de cabeça, principalmente nos meus jogos de dedução preferidos, é o lance da pesquisa e dos congressos. Eu achei isso muito maneiro. Primeiro porque a ação de pesquisar é necessária para você não estourar o seu tempo lá em cima, porque você só gasta um tempo para fazer a pesquisa, enquanto todas as outras ações vai levar de dois a quatro tempos para fazer, até cinco tempos, dependendo do que você for fazer. Então, a pesquisa é importante para isso. E quando você pesquisa, novas regras são adicionadas às regras que você já conhece, que fica atrás do tabu. Eu achei isso muito maneiro. Eu achei isso bem legal. Isso vai mudar de jogo para jogo. E quando vem o congresso, quando a linha da Terra chega e você vai para o primeiro congresso, depois vai para o segundo congresso e novas regras são adicionadas, o planeta anão não pode estar a tanto de um cometa ou está adjacente a uma nuvem gasosa. Cara, isso é muito maneiro. Porque são novas regras lógicas sendo colocadas no decorrer do jogo. A maioria dos jogos, as regras lógicas já estão ali definidas. Você só vai investigando. Você vai diminuindo o campo de atuação para ver qual é a regra lógica que encaixa. No In Busca do Planeta X, ele mete mais regras ali. E eu gostei muito disso. Por isso que eu boto ele com 8,5. Mas ele, por enquanto, não compete com meus jogos preferidos. Meus jogos preferidos tem nota 8,8, 8,7, 8,5. Ele está ali fácil entre os meus 10 jogos preferidos de dedução. Talvez no top 5 dos jogos de dedução. Só que eu volto a falar aqui, a afirmar para vocês que o lance da pesquisa, o lance dos congressos, que me pegou. Que fez eu falar assim, porra, tem uma parada diferente maneira aqui. E a outra, geralmente, no jogo de dedução, quem descobre, ganhou. Aqui, não é só quem descobre o Planeta X. Quem conseguir fazer o melhor trabalho de pesquisa e conseguir placar mais teorias em mais setores, pode ganhar do cara que descobriu o Planeta X. Algumas pessoas podem achar broxante. Ai, o tema do jogo é Planeta X, eu descobri e não ganhei. Porra, mas também você não pesquisou direito. Porque grande parte das pessoas podem partir para o chute. e ganhar na cagada. Mas o cara que pesquisou na moral, que vai ganhar ponto pelos setores e ainda foi para o Planeta X, esse cara merece ganhar. E o que eu achei bacana é que você pode ser o segundo a descobrir o Planeta X, porque quando o cara chuta, o cara vira e fala, achei o Planeta X, dá o trigger de endgame, todo mundo tem que achar o Planeta X ou perde. Ou não vai ganhar o ponto dele ali. Então, muita gente já parte para o desespero para chutar onde está. Se você errar, você não ganha o ponto por ter descoberto, né? Mas se mais de uma pessoa acertar um setor onde está o Planeta X, o primeiro que chegou ganha mais pontos do segundo que chegou. Então, o cara pode chegar em segundo, pode ter declarado depois, porque, lembrando, ninguém sabe onde está o Planeta X, mesmo quando a pessoa declara. Só que você pesquisou tão bem os setores que você só chegou em segundo. Só demorou para declarar. Só que você vai ganhar o ponto por causa dos setores. Então, foi isso que eu achei muito irado, porque ele vai valorizar quem pesquisou melhor. Ele vai dar moral para quem se dedicou a pesquisar e não corre o risco de o cara ganhar na cagada porque chutou e acertou onde está o Planeta X. Então, o jogo brilhou para mim em busca do Planeta X. É entre os melhores jogos de dedução que eu já joguei. Gostei bastante e me surpreendeu, porque, como eu disse lá na frente, eu não esperava que o jogo seria nessa vibe, seria tão bom assim. Talvez o único ponto negativo do jogo, que para mim não é negativo, eu não tenho um ponto negativo assim, porra, o jogo foi ruim por causa disso, o jogo foi ruim por causa daquilo. Talvez o ponto negativo para algumas pessoas seja o uso excessivo do aplicativo, dessa galera que não gosta de aplicativo com jogo de tabuleiro. Eu não estou nem aí. Eu achei muito maneiro como é que funcionou. Eu acho até legal, porque ele te dá as ações que você pode fazer e o tempo de cada uma. Então, você pode, durante o turno dos outros jogadores, já ir planejando o que você quer fazer de acordo com o quanto você quer gastar de tempo. Então, eu achei ele muito maneiro por causa disso. Acho que ele funciona muito bem. Se não fosse aplicativo, ia ter uma cacetada de carta para embaralhar, para poder distribuir. Então, se o jogo só fica viável dessa forma, a rejogabilidade dele alta, que está na moda, todo mundo agora quer saber a rejogabilidade do jogo. A pessoa não quer nem saber se o jogo é bom ou se o jogo é ruim. Se ele tiver rejogabilidade, o jogo pode ser uma merda que a pessoa quer. E no Planeta X o jogo é bom, muito bacana, muito gostoso de jogar e a rejogabilidade vai lá para cima por causa do aplicativo. O aplicativo encaixou perfeitamente bem, joga a rejogabilidade do jogo lá para cima e vai fazer você querer jogar muito mais vezes o Em Busca do Planeta X. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, um forte abraço se for sair de casa, vai criar máscara. Até mais.